Antes de começar, um pouquinho sobre a gente, a gente vai se apresentar. Léo, pode dar as mãos. Bom, para mim é bom dia ainda, pelo amor de você. Serão todos bem-vindos aí. Eu sou Leonardo, sou também conhecido como Léo. Me descrevendo aqui, eu tô com o fundo da Jaiwiki, tom amarelado aqui atrás, cabelinho curto, camisa da C, preta, uso óculos. Sou casado com a Rafaela, nasci e moro em Osasco, atualmente, terra do cachorro quente com purê, que é o melhor do mundo. Tenho dois filhos adolescentes, um pet, a Francis Pini, que é uma pinte muito fofa. Estou nascer faz um ano e adoro estudar diversos assuntos de esporte. Eu curto muito o automobilismo, Fórmula 1. Eu também tô com guitarra e gosto de correr de kart. Bem-vindos aí, galera. Obrigado pela presença. Agora um pouquinho sobre mim, me descrevendo. Eu tô de cabelo solto, escuro, tô com a camiseta da C, o fundo da Jaiwiki. E meu nome é assim mesmo, é Heldina mesmo. Eu sou uma cunha muito apaixonada por agilidade, tenho um pé enorme lá, não me puxem que eu vou. Brincadeira, não troco a área de que eu peguei por nada. Eu amo animais. Se pudesse, teria vários. Teria uma fazendinha, mas como eu moro em apartamento, só tenho dois gatos, cenoura e o tapioca. Eu gosto muito de estudar. No momento, eu tô estudando piano e também estudo espanhol. A mí me gusta mucho. Amo ouvir, amo escutar as pessoas falarem, amo escutar histórias. Então, aqui tem uma boa ouvinte, quando vocês quiserem falar. E eu sou uma aventureira meio desastrada, mas eu amo aventura, amo fazer escalada, trilha, andar de bike. E é isso sobre mim. O tema da apresentação de hoje é baseado no livro A Jaiw Teste com o Denset. Ele é muito enriquecedor, então quem tiver a oportunidade de ler, se joga de cabeça, que não tem erro. Aqui, como o Léo diz, é o resumo do resumo. Então, nesse resumo do resumo, a gente separou seis assuntos do livro, mas o livro em si, gente, ele é maravilhoso, vale muito a pena. Vocês vão ver. Para começar, o Léo que vai dar as ondas, então manda ver aí, Léo. Bora lá, galera, todos a bordo, né? Então, a gente trouxe aqui o primeiro capítulo já do livro, entrando no tema aqui, é o que entendemos por teste ágil. No final do primeiro capítulo, as autoras, elas apresentam aí a definição, né? No entendimento delas, do que é o teste ágil, né? Mas, assim como no livro, é importante a gente passar por alguns assuntos, né? Que vão dar esse suporte necessário para todo mundo conseguir entender como que elas chegaram, né? Nessa definição, né? Então, a gente vai deixar um pouco essa definição lá para o final, até para segurar vocês aqui um pouco, né? Para deixar o melhor para o final, né? E vamos lá, então. Então, vamos começar por definir uma coisa importante, né? Que é definir o que é testar. Eu vou falando aqui, a Regina vai pilotando aí, gente. Então, vamos lá. Provavelmente, se a gente perguntar aqui para cada um que quer testar, vamos ter várias visões, opiniões diferentes, né? Então, nós trouxemos aqui uma definição que é meio que uma compilação, né? Da definição de vários autores, né? Renomados da área. Tem ali o Michael Bolton, James Barr, Elizabeth Hendrickson, as autoras do livro, né? Janet e a Lisa. Então, como que ficou essa nossa definição? Testar. Então, testar, ele é um processo de avaliação de um produto, né? E esse processo, ele mistura duas táticas. Que, primeiro, é a checagem, né? Envolve ali conhecer o comportamento do produto, né? Previamente, para checar se está de acordo com as expectativas, né? Através de documentação, scripts, diagramas, e-mails, conversas, reuniões, né? E etc. É uma abordagem, assim, digamos, mais assertiva, né? Que ajuda a afirmar as expectativas, né? Checar se as coisas estão como esperamos, né? Com os resultados desejados, né? E essa tática, ela pode ser executada tanto por humanos quanto por máquinas, né? A outra tática é a exploração. E ela envolve ali investigar, né? Como o produto se comporta, experimentando, questionando, analisando, né? Aprendendo, inferindo, né? Através ali da cognição, compreensão, consciência, intelecto, percepção, julgamento, etc, né? É uma tática mais ali investigativa. Não necessariamente segue ali um script, né? Pronto, tá? E é a parte mais complexa do teste. Por quê? Porque essa parte a gente não consegue automatizar ainda. Vai saber se daqui a uns anos, né? Inventa alguma coisa, mas... Então, quando a gente fala que está testando, a gente está misturando essas duas táticas aí para avaliar um produto, né? Mas é interessante aqui, então, também a gente abrir um parênteses, né? Para comentar sobre um tópico aqui. Olha a criatividade do parênteses, gente. O mercado convencionou, por algumas questões aí que não vem ao caso, criar uma separação que chamou ali de testes manuais e teste automatizado. É uma definição, então, que fica meio assim, teste manual seria algo meio, digamos, ultrapassado, né? Portanto, algo ruim de se aplicar, que é demorado, é mais caro, a gente pode cometer erros humanos, etc. E que o teste automatizado é mais modernão, né? Portanto, é algo bom, rápido, barato, de uma certa forma livre de erros, né? Mas como a gente viu na definição ali, o teste é uma mistura dessas duas táticas, certo? Então, o que a gente chama, o que a gente quer dizer quando a gente fala automação de teste, né? Ou teste manual, né? O que queremos dizer exatamente com esse termo, né? O que é ou não automatizável em um teste? Então, a gente vê ali que a parte de checagem, como a gente falou anteriormente, né? É onde a gente aplica a automação. E por quê? Porque ali pode ser preparado algum artefato previamente, etc. E alguém pode definir o que é importante checar, né? E descrever ali um passo a passo, um script, alguma coisa que pode ser entregue tanto para um testador ou para uma máquina executar, após ali a conclusão da codificação, né? Com esse script aí, verificamos aí se algo atendeu a expectativa, a gente vai lá e marca como cheque, passou. E se a gente ver que não atendeu a expectativa, a gente marca como falha, né? E de novo, gente, isso em si, sim, não é o teste, né? Não é o teste como um todo, né? É uma tática, uma parte que é testar, mas é só um pedacinho, né? Então, dá para testar sem seguir script e mesmo assim encontrar bastante problema importante, né? Estamos juntos até aqui, pessoal? Está dando para entender? Não se esgrita aí, a gente vai tentando explicar aí. Porque se fosse possível realmente automatizar um teste, gente, deveria também abranger essa parte de exploração, que é o questionamento, aprendizagem, julgamento, a capacidade de avaliar um produto é o que nós humanos fazemos, né? Pelo menos por enquanto, né? Então, vamos fechar aqui esse parênteses, né? Era só para enfatizar, pode passar um slide? E a gente focar aqui, testar é um processo aí de avaliação de um produto, certo? Envolve aí a checagem e a exploração. O fechamento do parênteses, que legal. Então, vamos voltar aqui para o nosso tema aqui, a definição de teste de avalia. Pode passar. Então, o que mudou com a chegada dessas metodologias ágeis? Lá em meados de 2008, mais ou menos, surgiu uma cultura aí chamada DevOps, que é a aproximação da galera de desenvolvimento para a galera de operação, com o objetivo ali de aumentar a capacidade ali de responder rápido as mudanças, enfim, as necessidades do cliente, né? A forma de desenvolver software agora, ela é mais contínua ali, interativa, incremental, né? Onde aprendemos sobre uma funcionalidade que nossos clientes desejam, nós construímos e entregamos. Então, aprendemos como que os clientes realmente vão usar e usamos esse feedback para decidir o que construir ou remover a seguir, né? Disso. E aí, olhando esse modelo, a gente vê que ficou faltando alguma coisa, né? O que está faltando nesse modelo aí? Quem chuta? Onde que estão os testes aí, né? Como que ficam nesse modelo novo, né? Vem antes do planejamento, antes da de build, depois da deploy, né? Então, o Dan, o Dan Ashby, né? Que as autoras até mencionam no livro, ele atualizou esse modelo e encaixou os testes ali em cada ponto. E ele chamou isso aí de modelos de teste contínuo. E ficou assim o desenho, né? No blog dele, ele tem exemplos de como testar em cada um desses pontos. A gente não vai falar todos aqui, porque é bastante coisa. Mas é só para a gente ter uma ideia que existe uma forma de testar, já que o teste envolve a exploração. A gente pode pegar um planejamento ali e explorar ele, questionar, indagar, criticar, para ver se faz sentido. E essa parte da cognição humana, né? Que a gente falou no começo. Colaborando também com tudo isso, as autoras criaram também ali os 10 princípios para os testes ágeis. A gente vai passar por cima aqui de um por um, né? É só para a gente saber que existe. No livro está lá a descrição, né? Vamos começar do primeiro aqui. Vocês vão ver que é bem interessante, né? Fornecer feedback contínuo, né? Entregar valor ao cliente, habilitar a comunicação face a face, ter coragem, manter a simplicidade, praticar a melhoria contínua, responder a mudança, atualizar, auto-organizar, concentrar-se nas pessoas e aproveitar. Então, são 10 pontos aí que... Só desses 10 pontos daria para a gente falar bastante tempo, mas vão gravando na mente aí esses pontos, que é bem interessante, né? Eu não sei se todos sabem também, mas como existe o manifesto ágil, né? Que foi onde tudo começou, né? Existe também o manifesto do teste, que foi criado ali pela Karen e a Samanta, né? Também a gente vai passar aqui por cima. Vai ficar meio corrido, gente, mas está tudo lá no livro, bacaninha. Que diz assim, testar continuamente, mais do que testar no final, né? Prevenir defeitos, mais que encontrar defeitos. Entender o teste, mais que verificar a funcionalidade. Construir o melhor sistema, mais que quebrar o sistema. E o time responsável pela qualidade, mais que responsabilidade do testador. Então, é uma grande diferença, uma mudança de mentalidade, na verdade, quando o time aprende a prevenir defeitos, ao invés de depender de alguma pessoa, um testador, para ter essa segurança, né? Que ele vai encontrar os defeitos. A gente sabe que é bem complexo essa parte de encontrar bugs, todos os bugs. Então, essas práticas ajudam a gente a tentar prevenir, né? Essa ocorrência de bugs que vira e mexe acontece, né, gente? A gente vai falar agora um pouco, já mudando o tópico aqui, vai ficar meio corrido, mas a vida é dura a gente fazer aqui. Vamos falar um pouco sobre a abordagem do time inteiro e a mentalidade do teste ágil, né? Então, a gente sabe que ali no método tradicional, pode passar. As pessoas em uma determinada função são isoladas em times específicos, né? E elas passavam o trabalho de um time para o outro. Então, o pessoal de negócio levantava, documentava os requisitos, passava para o time de dev, né? E eles codavam e tal. E quando os desenvolvedores achavam que estava pronto, entregaram para o time de QA testar. O QA ali achava um bug, alguma coisa, e devolvia para a galera de dev. E quando corrigiu o defeito, avisava o pessoal de negócio, agora está ok, o software vai para a próxima fase. Então, a gente sabe que esse problema, essa metodologia sequencial, teve ali seus problemas na época, né? E já na metodologia ágil, no desenvolvimento ágil, a gente quebra esses cílios, né? Então, todo o time ali, ele... Todo o time de entrega trabalha em conjunto para construir ali a qualidade em todo o processo. Então, quando a gente fala time inteiro, né? Geralmente queremos dizer ali o time de entrega, que são as pessoas ali responsáveis para entender o que construir, desenvolver, entregar o produto para o cliente, né? Então, parte dessa responsabilidade é garantir que as tarefas de teste sejam concluídas juntamente com as tarefas de desenvolvimento ali, né? Porque quando o objetivo é entregar a mais alta qualidade, né? Possível, né? Ao invés de entregar mais rápido, o time constrói uma base sólida de práticas, né? O pessoal vai criando práticas para chegar nessa qualidade, né? Possível, né? Isso é importante. É importante a gente entender que... Como a gente não consegue ter tempo para achar todos os bugs, né? A gente tem que fazer o possível para entregar a melhor qualidade, né? Para o cliente ali. E aí, com o tempo, né? A focar na qualidade, né? Os times, eles começam a ser capazes de trabalhar mais rápido. Então, às vezes, a gente fica a sensação de que se eu colocar mais qualidade, eu atraso o time. E é o contrário. Quando você foca na qualidade, você avança mais rápido. Muito retrabalho não vai precisar ser... ser... errei, né? Vale a redundância ali. E aí, a gente vai para o terceiro tópico aqui, né? De... Que é um planejamento de teste contextual. E aí, já começa com uma pergunta para ajudar a gente a entender aqui. E vocês respondam aí rapidinho essa pergunta. Qual que é o carro mais rápido? Quem acertar não ganha nada, mas também não perde, tá? A gente colocou aqui na imagem para ajudar uma espécie ali de um carrinho que lembra um Fórmula 1. Porque o Léo gosta de Fórmula 1, então, enfim, colocou esse carrinho aí. Mas será que ele é mais rápido? Porque a pergunta é só qual é o carro mais rápido. Aí podemos dizer qualquer coisa. Cada um vai falar qual que é o seu carro mais rápido. Mas quando a gente coloca mais uma informação, né? Por exemplo, se for para fazer uma trilha, né? Ou uma mudança, ou atravessar um trânsito, o Fórmula 1 já vai atender? Não. Então, a gente não vai atender. Então, qual que é o carro mais rápido? Qual que é o carro mais rápido? Depende do contexto. O Fórmula 1, ele é mais rápido para uma pista preparada para a Fórmula 1. Onde que a gente quer chegar com isso, né? Assim como o teste é teste, a ágil é conceito. É, contexto, desculpa. Teste é teste e a ágil é contexto. Então, o contexto, ele vai orientar, ele deve orientar a abordagem do teste. E é legal essa parte do livro, porque elas colocam ali, né? Para a gente planejar essa atividade de teste, de forma eficaz, ali, o time precisa considerar esse contexto, né? Que vai desde a definição do que o time acha que é ágil. Por exemplo, eu trabalhei em várias empresas e cada um entende de um jeito. E tem versões completamente diferentes disso que a gente está falando aqui. Cada um entendeu de um jeito e boa. Então, é importante a gente considerar, elas colocam aqui três aspectos de contexto. Então, o primeiro ali é o time. O tamanho do time, as habilidades do time, o nível técnico de cada um, como que esse time se comunica, né? Se o time é muito grande, se ele é pequeno, isso deve ser colocado num contexto para a gente saber como que a gente vai planejar os testes. Quanto maior o time, fica mais complexo, né? A comunicação, isso gera mais complexidade para planejar esses testes, né? A gente também tem que considerar o contexto ali do produto, né? Qual é o tamanho do produto, quantas pessoas usam, ele funciona em quais dispositivos, né? E os times de entrega, né? Eles precisam aprender sobre o domínio do negócio e trabalhar ali com a estreita colaboração com os especialistas de negócio, né? Temos também ali os níveis de detalhe do sistema, né? Que é como que o time entende e divide as funcionalidades para organizar as entregas. Tem ali, elas colocam os níveis de release, funcionalidade, história e nível de tarefa, né? E temos aqui algumas dicas, né? De como planejar esses testes utilizando esses níveis de detalhe, né? O primeiro nível ali de release e funcionalidade, né? Uma dica aqui interessante é entender como cada história entregue pode afetar o panorama geral do sistema, né? Porque cada release ali, ele é composto de muitas funcionalidades, que, por sua vez, é composta de muitas histórias e tarefas, né? Isso tem impacto no sistema como um todo. Então, como que a gente vai testar nesse nível? Quais testes a gente vai realizar? Quem vai executar? O que vai ser verificado com automação? O que não vai ser? E esse contexto a gente tem que entender para poder planejar esses testes, né? Temos ali um nível de história, né? Por exemplo, se os testes forem escritos antes da codificação, pode colocar aí, se os testes forem escritos antes da codificação, eles vão ajudar ali a orientar o desenvolvimento e prevenir defeitos, né? O que a gente pode automatizar ou não nesse nível, né? Aí depende do contexto também do produto, etc. Mas o que a gente fazer nesses livros, está descrito no livro inteiro, né? Mas aqui é mais para a gente provocar vocês a pensar, né? O nível de tarefa ali, o desenvolvimento guiado por teste, o famoso TDD. Eu acho que na vida, eu só vi um ou dois dev e realmente faz o teste antes e depois faz o código para o teste passar. Mas é uma das primeiras práticas recomendadas dentro do contexto ágil, quando surgiu, né? Mas geralmente a galera prefere fazer o código e depois fazer a verificação de unidade, etc. Enfim, planejando, e tem agora também o planejamento do teste de regressão, que é muito importante, né? O teste de regressão trata de garantir que o sistema faça hoje o que ele fez ontem. E aí a gente cria essas verificações automatizadas, né? Que elas devem ser criadas à medida que o produto é desenvolvido, né? No contexto ágil, a automação deve fazer parte de cada história, ok? O QA pode ajudar a definir o que vai ser automatizado, o que não vai, quais camadas a gente vai automatizar, né? E quais são as verificações que é possível, enfim. Se o QA souber programar ótico, ele ajuda a fazer essas verificações automatizadas. Se não, qualquer membro do time, ele pode fazer os testes de um end, gente. Existem várias ferramentas para isso, a gente conhece o Cypress, PlayWrite, então qualquer um, Dev, QA, a automação tem que ser feita, quem vai fazer, o time define. Às vezes a gente tem no time QA que não programa, o Dev pode fazer a automação normal. É porque às vezes a pessoa acha que também só o QA tem que fazer a automação de fluxo completo, etc. E não, a responsabilidade é do time, né? Não é o contexto ágil. E a gente tem que lembrar, um dos principais objetivos de testagem, pode passar, é identificar e mitigar os riscos dentro desse contexto ágil, né? Os riscos para o usuário e para a empresa. Eu vou passar a bola aqui para a Regina agora, já falei demais, e ela vai seguir com vocês aí. Gente, então, o assunto 4 vai ser sobre o novo papel de um testador. Testar é apenas uma das muitas atividades de um testador, e existe uma pergunta que a gente tem que fazer com muita frequência, que é, como eu, minhas habilidades, meu potencial para aprender se encaixa melhor no contexto desse time? Por que a gente tem que se perguntar isso? Quando a gente trabalha em time, tem vários desafios, e alguns deles são com a saúde do time, a comunicação, o estresse, e como que a gente pode contribuir para minimizar esses desafios, né? A gente pode tentar criar um ambiente de aprendizado, onde todos possam transferir seus conhecimentos, o QA, pode transferir seus conhecimentos de teste para os membros do time, pode trazer a paixão por qualidade de teste, pode promover a colaboração e conscientizar a importância da qualidade dos testes, e isso serve para todas as funções. Não se limita só para os QAs, como, por exemplo, o PO, ele pode trazer o seu conhecimento sobre a regra de negócio, comunicação com o cliente, e assim por diante. Por isso que é muito importante a gente estar fazendo essa pergunta, para a gente poder usar os nossos pontos fortes para ajudar o time, né? Vamos lá. Testadores são a cola de qualidade do time. Nesse mundo ágil, algo que se destaca é o trabalho em conjunto. Então, nós, testadores, a gente tem que pensar, além dos testes, a gente precisa pensar em gerar essas informações de teste de uma forma simples, essas informações de teste, quando eu falo, são os cenários de testes, as evidências, e gerar essas informações de uma forma simples que qualquer pessoa que lê vai entender. Pode ser uma pessoa de outro setor, de outra squad, quando ela lê, ela tem que ver sentido no que está escrito. E uma forma de fazer isso é ajudar o time a entender mais sobre o sistema. A gente pode ajudar eles a obter exemplos concretos do sistema, do comportamento, a massa de dados, por exemplo. Se o nosso sistema tem um usuário, talvez a gente possa criar já alguns perfis de usuário e deixar salvo em um local de fácil acesso, para quando o dev, ele estiver validando o que ele desenvolveu, já ter essa massa de dados, o P.O. também, quando estiver validando ou mostrando a funcionalidade, ele também já ter essa massa de dados, isso vai aumentar a velocidade do time, vai diminuir dúvidas e pode até diminuir retrabalhos. E um bônus, né? Uma outra forma é também ajudar os membros do time, que não são testadores, a aprender um pouco sobre habilidades de teste. E quando o time está assumindo a responsabilidade pela qualidade, todos precisam estar compartilhando o mesmo objetivo de qualidade, né? Senão cada um vai para um lado, então todos precisam estar na mesma linha. E fazendo tudo isso, o time irá pensar mais sobre os testes, estarão mais conscientes da necessidade de construir com qualidade desde o início, desde o início terão segurança e confiança naquilo que está sendo desenvolvido. Então, assunto 5, vai ser sobre habilitando a colaboração, nós, QA significa questionador, nós, QA, a gente faz perguntas, a gente faz muitas perguntas, é o nosso jeitinho de ser, QA tem em seu DNA o questionamento, fazem perguntas que podem gerar exemplos e que podem ser transformadas em testes que guiam desenvolvimento, a gente tem que ajudar o time a instigar a fazer mais perguntas. A gente tem que usar esse nosso jeitinho questionador para influenciar os outros a fazerem perguntas. E quando eu estou falando de fazer perguntas, é independente de serem específicas ou generalizadas, porque elas podem e vão ajudar a expor exposições que estão ocultas, né? Então, agora a gente vai ver como e quando colocar em prática essas perguntas. A gente pode colocar em prática quando a gente estiver colaborando com o cliente na fase de planejamento e aqui nessa fase as perguntas que devem ser feitas devem fazer o cliente considerar a finalidade e o risco do desenvolvimento. Aqui tem só dois exemplos de perguntas, mas existem muitas outras que são como você vai utilizar isso? E qual é o pior que pode acontecer? Essas perguntas são muito importantes porque a gente precisa entender a necessidade do cliente. Se a gente não entende a necessidade do cliente, a gente vai desenvolver algo que não atende as expectativas do cliente, né? E outra forma de colaborar é colaborando com o time de desenvolvimento, falando sobre as próximas funcionalidades. E dois exemplos de perguntas são por que estamos fazendo essa funcionalidade? Que problema isso resolverá para a empresa, o cliente ou o usuário final? Gente, gravem, por favor. Diferentes opiniões e conhecimentos, eles podem identificar impactos em outras funcionalidades do sistema. E é normal a gente não lembrar de todas as regras do sistema. Às vezes a gente está numa reunião e a gente não consegue parar para ver o código ou a documentação. Então, se a gente fazer essas perguntas, vão auxiliar muito a gente a lembrar e até pensar além. Se a gente colocar em prática essa colaboração para fazer perguntas, a gente pode minimizar os riscos e aumentar a qualidade das entregas. Olha que maravilhoso isso. Agora, o assunto 6. Vai ser guiando o desenvolvimento com exemplos. Exemplos é a forma de ver como o sistema deve ou não funcionar. Esse tema está muito relacionado com o tema anterior. Na verdade, todos os temas aqui estão interligados e a gente vai ver agora um pouco na prática um exemplo. A história do exemplo. É um cliente que vai numa loja, ele vai dar o dinheiro para pagar seus contos para a atendente e ele espera receber o troco correto. Exemplo. O cliente dá um valor maior do que o da compra e recebe o troco correto. Dado que o cliente fez compras no valor 39,97, quando ele der o valor de 40 reais à atendente, então ele espera receber 3 centavos de troco. Vocês conseguiram encontrar onde está o problema? Um minuto de silêncio para vocês pensarem. Brincadeira, a gente está com tempo curto. Com esse exemplo, o time, às vezes, pode não se atentar a uma regra de negócio que moedas de um centavo são válidas no Brasil, mas elas não estão tanto em circulação. Então, aqui o time tem que pensar o que ele vai discutir, qual o valor atendente vai dar de troco para o cliente. Vai ser arredondado o valor? E se sim, vai ser para cima, para baixo? E a resposta dessas perguntas vai depender de cada sistema, vai depender do contexto, da particularidade e da regra de negócio. Se fosse aqui onde eu moro, o troco seria com balas. Agora, com todos esses exemplos, a gente espera que vocês consigam entender a importância de fazer perguntas e a ideia de fazer perguntas é fazer antes de iniciar o desenvolvimento. Existem algumas técnicas para isso, mas independente de qual técnica utilizar, tem que sempre levar em consideração o contexto único do time, aquilo que o Léo falou, e se adaptar a isso. E quais são as vantagens e os ganhos de a gente utilizar exemplos reais de comportamento. O time vai construir o mesmo entendimento da funcionalidade, das regras, isso, claro, se todos estiverem na mesma linha, todos vão olhar para a funcionalidade, vai ter várias perspectivas, a gente vai conseguir identificar se há alguma discrepância de entendimento, além disso, permite construir uma solução com menos retrabalho, diminui o tempo entre o início e o início do desenvolvimento e a implantação e produção, mas por quê? os exemplos irão virar cenário de teste, irão auxiliar no desenvolvimento, a garantir a qualidade do produto, ajuda a pensar fora da caixa, em resumo, se todos estiverem na mesma linha de entendimento, não haverá divergência de entendimento, nem expectativas frustradas. Aqui, essa frase, use seu instinto e confie na sua pulga atrás da orelha, é para reforçar a gente a colocar em prática nossos questionamentos, sempre que houver alguma dúvida de funcionamento, independente do momento que está o projeto, pergunta, pergunta sem medo, isso é muito mais barato perguntar, e além de te ajudar, pode deixar mais claro para outro membro do time, só vantagem, gente, perguntem, por favor. Do tema 6, é isso, agora eu vou passar para o Léo para ele falar um pouquinho da definição do teste ágil. Legal, como a gente prometeu no começo, a gente vai colocar aqui a definição que as autoras colocam no final do primeiro capítulo, do que é o teste ágil, a visão delas ali. Elas colocam ali, práticas de teste colaborativas que ocorrem continuamente desde o início até a entrega e além, apoiando a entrega frequente de valor para nossos clientes. As atividades de teste se concentram na construção de qualidade do produto, usando ciclos de feedbacks rápidos para validar nosso atendimento. As práticas fortalecem e apoiam a ideia de responsabilidade de todo o time pela qualidade. E é isso, gente, essa definição que elas entregam ali no livro para a gente, bem um resumo de tudo que é falado no livro, e que a gente tentou trazer para vocês aqui. Vou ser bem rápida aqui porque deu nosso tempo. A gente fez um recapitulando de todos os assuntos que foram abordados. São seis frases, um de cada assunto para fixar bem. Um, testar é um processo de avaliação de um produto que mistura duas táticas, checagem e exploração. Dois, no contexto A, todo o time de entrega trabalha em conjunto para construir qualidade em todo o processo. Três, para planejar as atividades de teste de forma eficaz, um time precisa considerar seu contexto. Quatro, o teste é apenas uma das muitas atividades de um testador. Cinco, múltiplas perspectivas podem revelar impactos em outras partes do sistema. E seis, exemplos é a forma de ver como o sistema deve ou não funcionar, peça sempre que houver dúvidas. E para finalizar mesmo, uma frase do livro, o coração do teste ágil envolve o time inteiro no teste e construção da qualidade no produto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Valeu, pessoal. Arrasaram. Tchau, tchau. Sim, gente, obrigada por compartilhar. Obrigada pela apresentação. Foi top. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.